E a Polícia Civil do Estado do Piauí divulgou nesta sexta-feira os números oficiais da Operação Gênesis. Ao todo, 18 pessoas foram presas no Piauí e no Estado de São Paulo sob acusação de praticarem crimes hediondos, como um homicídio. Quem traz mais detalhes para a gente é o nosso repórter Zan Viana. A Operação Gênesis foi realizada pela Polícia Civil e coordenada pela Delegacia de Capturas. Prendeu 18 pessoas foragidas da Justiça. Com o objetivo de prender pessoas relacionadas a crimes graves, tais como roubo, latrocínio, tráfico de drogas. Envolvidas com esse tipo de crime, que estavam foragidas, não estavam sendo encontradas. E após uma minuciosa investigação, nós conseguimos realizar esse significativo número de prisões. Isso tende a ser uma rotina nas operações da Polícia Civil com o incremento que está havendo na DICAP. A Delegacia de Capturas hoje tem um delegado exclusivo para isso, apenas para comandar o cumprimento de mandatos e organizar esses cumprimentos. Dando apoio às delegacias distritais, especializadas e do interior. Por ser a primeira grande operação da Polícia Civil no ano, a operação foi nomeada de Gênesis, o começo de tudo. Outras ações da operação continuarão ao longo do ano, cumprindo mandados em aberto em todo o Piauí, através da Delegacia de Capturas. A DICAP vai agora ser, na verdade, uma protagonista nessas operações, sempre participando junto com as demais delegacias, uma vez que os policiais já têm essa expertise de fazer os levantamentos, de elucidar os locais onde estão amizeados alguns indivíduos. A operação, na cidade de Parnaíba, contou com o auxílio das polícias do Maranhão e São Paulo. Sexta-feira é o Dia de Esportes, aqui na segunda edição do seu Jornal Dia News. Já estamos recebendo aqui, Pamela Maranhão. Tudo bem, Pamela? Boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem, Livi. Boa noite. Nossa amiga interestadual que esteve lá no Maranhão, na terra dela. Está do Maranhão mesmo, Pamela? Sou, sou do Maranhão mesmo. Aproveitou, você apostou do nome do estado logo, né? É, para dar mais impacto. Muito bem. Pamela, vamos falar, não do Maranhão dessa vez, vamos falar de campeonato piauiense de futebol, que começa já neste domingo? Conta para a gente. Isso mesmo, né? Finalmente o campeonato piauiense vai começar domingo, dia 20. A competição que começa com dois jogos, né? Acontecendo logo de início. A rodada se encerra somente na quarta-feira, quando acontece o confronto entre Flamengo e Piauí. Mas a competição que inicia aí nesse final de semana com seis equipes brigando por esse título. Uma competição mais enxuta, Pamela? Sim, a competição enxuta, né? Já que tem somente seis equipes dentro da disputa, né? Lembrando quem são as equipes. Autos, River, Piauí, Flamengo e Parnaíba vão estar disputando a competição. E os dois primeiros jogos, um deles acontece na capital e o outro lá no litoral do estado. Focando nos dois jogos de abertura, quem vai enfrentar quem? Aqui na capital acontece o jogo entre Autos e 4 de julho, né? A partida que era para acontecer lá no estádio Filipão, mas por conta da situação de Laudos, o Laudo de Corpo de Bombeiros, que ainda não foi entregue pela equipe altoense, o jogo acontece no estádio Lindolfo Monteiro. E marca também a reabertura do Lindolfinho depois de quase dois anos aí. Antes de passar para a segunda disputa, Autos e 4 de julho, o que você destacaria dessa competição, dessa disputa? Quem está mais melhor preparado, por assim dizer? A equipe do Autos já estreou na temporada, né? Fez esse jogo pela Copa do Nordeste na quarta-feira, né? Ficou no empate em 1x1 diante da equipe do Motoclube, jogo que aconteceu lá na casa da equipe maranhense, né? Lá em São Luís, é o jogo que a gente teve a oportunidade de estar acompanhando. Então a equipe do Autos entra na vantagem no sentido de ter já iniciado a temporada, né? Ritmo de jogo, que eu acredito que nas primeiras rodadas do campeonato piauiense vai fazer diferença, já que as outras cinco equipes, de início, tem somente o campeonato piauiense como competição. Então o Autos tem essa vantagem, fora que é uma equipe que teve quase 50 dias de pré-temporada, tem um time que já é bem conhecido, né? Manteu muito, conseguiu manter muitos desses atletas. Tem trozamento, né? Exatamente. Então existe um pouquinho de vantagem pelo lado da equipe do Autos. Segunda disputa? O segundo jogo acontece lá em Parnaíba, entre a equipe da casa, né? O Parnaíba e o River. É um jogo também aí que promete ser bem interessante e tem interrogações, né? O River, que vem aí de dois jogos que fez de testes contra a equipe do Motoclube de resultados ruins, perdeu por 3 a 1 a última partida e o primeiro jogo aqui, diante da torcida, ficou no empate sem gols. Duas apresentações bem apáticas, então é um River que chega para essa primeira rodada um pouquinho mal das pernas, baseado no que apresentou até então. E o Parnaíba é bem similar, né? Conseguiu vencer o 4 de julho em jogo amistoso por 1 a 0, mas em compensação, diante da sua torcida, perdeu por 4 a 1. Então são dois times que tem um elenco bom, mas ainda não deu essa liga e dentro da fase de pré-temporada não empolgou ninguém. Reabertura do Lindolfo Monteiro, Pâmela. O que você gostaria de destacar para a gente acerca deste fato? Lindolfo que teve problemas com gramado, que teve problemas com questão de segurança. Está pronto? Até que enfim, a única coisa que eu tenho para destacar é que antes tarde do que nunca, né? O Lindolfo que está fechado desde novembro de 2017, né? Então existe uma expectativa muito grande, principalmente por parte do torcedor. Porque o Lindolfo, ele aproxima o torcedor do time, né? Por ser ali menor, por ser mais próximo realmente do gramado. Mais emocionante, né? Com certeza, né? Vira aquele caldeirão realmente, né? Diferente de um Albertão com um público de mil pessoas, é como se estivesse vazio. O Lindolfo Monteiro com mil, mil e quinhentas pessoas, você já sente que realmente... Você sente o calor da torcida. Então acredito que para o torcedor, para os jogadores, para todo mundo vai ser um retorno. E tanto é um palco aí que estava sendo muito esperado para ser reaberto. Vou te dar uma missão, Pâmela. Aceita? Aceito, sim. Vai acompanhar tudo para a gente, depois traz informações aqui para a segunda edição do Jornal de Anilson. Combinado, combinado. Excelente fim de semana para você, tudo de bom, volte sempre, tá bom? A gente aguarda você. Tá bom, até a próxima. Ok, até a próxima. E no próximo bloco, você aí de casa acompanha como foi o resultado da nota do Enem em 2018 aqui no estado do Piauí. Vale lembrar que nós temos um aluno com nota mil na redação. A gente volta já. E no próximo bloco, você aí de casa acompanha como foi o resultado da nota do Piauí.